Olá, vamos comentar um pouquinho sobre Eclesiástico 2, de 1 a 6, a paciência. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no amor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos a minhas palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Portanto, no versículo 2, 3 e 4, repetem-se a palavra paciência. Por quê? Porque Deus tem o seu próprio tempo diferente do nosso. Nós é que devemos nos adequar ao tempo de Deus, esperar com paciência e sofrer as demoras de Deus. Nós não podemos querer apressar as coisas. Na dor permanece firme. Jesus sofreu muita dor, desde a sua prisão, na madrugada da sexta-feira da paixão, até a sua crucificação e morte na cruz. Portanto, não podemos temer a morte, nem a dor. Nós não podemos querer que Deus nos livre de todas as dores. Ele nos ajuda a passar pelas nossas dores com paciência. Mas é preciso que nós tenhamos coragem de enfrentar com fé a vida e seguir em frente. Pois os tempos em que vivemos são tempos difíceis. Tempos em que é preciso muita paciência. Sim, aqui está o livro onde encontramos a receita para nossas dores. A receita para o alívio de tudo aquilo que nos deixa tristes, de tudo aquilo que nos traz dores, sejam dores elas físicas, espirituais ou mentais. Nós temos que confiar no nosso Deus, que é um Deus de amor e misericórdia. Como ele disse tantas vezes à Santa Faustina, meu oceano de misericórdia está à disposição de todos. Mergulhem suas dores, mergulhem-se no oceano de misericórdia, pois eu, o Senhor teu Deus, os livrarei. Sim, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. E a justiça de Deus cobrará todas as nossas fraquezas. Portanto, devemos ser fortes por Deus, com Deus e em Deus. Como diz nesse texto, ser firme e corajoso. Permanece firme, tem paciência. E Deus nos livrará, Deus nos salvará. E Deus nos conduzirá a uma glória eterna. Portanto, convido-os a meditar esse texto de Eclesiástico 2, de 1 a 10. Eu não li todos os versículos, mas convido você a pegar a sua Bíblia e ler Eclesiástico capítulo 2, versículos de 1 a 10. Deus abençoe. Olá! Gostaram do vídeo? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e dê aquele like maravilhoso. Olha, não esqueça do like. Todo mundo assiste e esquece do like. Like é aquele sinalzinho, ó, de positivo que tem aqui, ó. Embaixo do vídeo, um sinalzinho de positivo. Clica ali, ele fica azulzinho e aí você dê o seu like. Obrigado! Clica ali, ele fica azulzinho e aí você 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 fica azulzinho e aí você